Me abrace bem forte e faça com mim o que você quiser Não importa a maneira, só mostre pra mim o que é ser mulher Dê todas as formas pra que suas lembranças não apaguem jamais Já que vai me deixar fique um pouco mais Porque para você meu amor tanto faz Siga Outro caminho abandone quem te adora Quem está sempre te esperando toda hora Que não me sabe e que não sabe reclamar Volte Quando cansar de andar pela rua Tenha certeza que esta casa ainda é sua Ninguém jamais vai ocupar o seu lugar Me abrace bem forte e faça com você O que você quiser Não importa a maneira, só mostre pra mim o que é ser mulher Dê todas as formas pra que suas lembranças não apaguem jamais Já que vai me deixar fique um pouco mais Porque para você meu amor tanto faz Siga Outro caminho abandone quem te adora Quem está sempre te esperando toda hora Que não diz nada e que não sabe reclamar Volte Quando cansar de andar pela rua Tenha certeza que esta casa ainda é sua Ninguém jamais vai ocupar o seu lugar 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 Ninguém jamais vai ocupar o seu lugar